A influenciadora Virginia Fonseca é um fenômeno na internet Em 24 horas, desde o parto de Maria Alice, sua filha A blogueira conquistou 10 milhões de visualizações nos stories do Instagram Mesmo antes do nascimento da primogênita Marcas já faziam fila por um espaço publicitário em seu perfil E a coluna de Léo Dias descobriu quanto custa o show de Virginia Segundo fontes de Léo Dias, com a sequência de stories Lê-se 3 stories apenas, não sai por menos de 30 mil reais Mas se engana que pensa que a influenciadora lucrou com a audiência estratosférica Alcançada pelo nascimento de Maria Alice Que superou o Ibope e alcançado por toda a grande record Do SBT, da Band, da RedeTV e das demais emissoras de TV Isto porque de acordo ainda com informações que Léo Dias apurou Estão suspensas as publicidades até 16 de junho E vocês, gostam do trabalho da Virginia Fonseca?